E uma fim de ano de ação, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas esse é que vai, que o sonho te traz, pois as que te faz prosseguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Olá, estamos de volta e agora falta pouco para o início do show do cantor Emicida, que encerra o seminário de lançamento do processo de construção da Política Nacional das Artes. O evento teve o objetivo de chamar a sociedade a participar da elaboração de políticas públicas voltadas para as diversas linguagens da arte brasileira. O processo de construção da política vai contar com encontros setoriais, com representantes de cada setor artístico, reuniões da Caravana das Artes, que vai percorrer todos os estados e o Distrito Federal, para debater propostas para todas as linguagens artísticas e também com uma plataforma de participação social na internet para receber sugestões de toda a sociedade. Vamos voltar ao Rio de Janeiro, direto do Circo Voador, onde a repórter Carolina Rocha está com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Oi, Carolina. Olá, Thais, é isso mesmo, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, está aqui ao nosso lado para explicar um pouco mais sobre a política nacional das artes. Ministro, por que esse processo todo tem que ser democrático? Porque, primeiro, é o único jeito que eu sei fazer. Segundo, porque é importante a participação de todos que participam da produção cultural. Os artistas, os criadores, os produtores, os empresários. Então, toda essa cadeia de colaboração que a arte gera, ela tem uma reflexão, tem um ponto de vista, tem uma maneira de abordar os problemas. Então, no momento de construir as políticas públicas, ou seja, de definir qual é a contribuição do Estado para o desenvolvimento das artes no Brasil, é muito importante que a gente conte com essa colaboração. É a melhor maneira da gente construir políticas densas que, de fato, respondam aos desafios que as artes têm no Brasil para continuarem se desenvolvendo. E essa política, ela está sendo feita para ser implementada durante anos, não é isso mesmo? Por que pensar as artes no país a longo prazo? Porque, na verdade, a vida é assim. A gente tem que ir trabalhando, enfrentando os problemas imediatos, mas tendo sempre uma perspectiva de uma construção mais a prazo. para desenvolver uma economia forte das artes no Brasil, para desenvolver uma acessibilidade que, de fato, possibilite que o povo brasileiro, independente de onde vive, independente da classe social, tenha a possibilidade de acesso às artes, tanto no sentido da fruição quanto no sentido da expressão. E todo o trabalho de desenvolvimento das linguagens artísticas, isso exige uma perspectiva de longo prazo, exige que nós estejamos antenados com o desenvolvimento das artes no mundo. Ela passa por um momento de transformação muito forte, em parte pelo desenvolvimento das tecnologias, em parte pelo próprio mundo ter se tornado mais complexo. E, principalmente, depois da queda do Muro de Berlim, as artes adquiriram novos formatos, novas feições, novas linguagens. E o Ministério da Cultura do Brasil está predisposto a construir essas políticas para o século XXI. E, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de escuta, de diálogo e de construção dessas políticas. No Brasil, hoje, quais os principais desafios para as artes? Olha, depende. Por exemplo, na música, houve uma desorganização de toda a indústria fonográfica. E nós estamos vivendo um momento muito criativo na música brasileira, mas faltam vários elos de divulgação, visibilização, produção. Essa crise da indústria fonográfica trouxe um impacto muito negativo para a música brasileira. O teatro já vive outro tipo de problemática, completamente diferente da música. A dança, o circo, a literatura. Então, é preciso, além de desenvolver um processo de reflexão das condições gerais para o desenvolvimento das artes no Brasil, a gente precisa analisar cada segmento para que a gente tenha, de fato, capacidade de definir um programa de ação que, em pouco tempo, a gente tenha uma modificação significativa dessas condições. Ministro, a gente poderia ter um exemplo, com base nessas situações que você falou, pode dar um exemplo de um setor específico? Na prática, o que pode nascer, que tipo de diretriz pode nascer da Política Nacional das Artes que vai afetar, por exemplo, o cidadão comum? Olha, tudo afeta, porque na medida em que a gente cria uma possibilidade do desenvolvimento das artes no Brasil, o grande beneficiado não é o artista, é a população que vai ter acesso a uma produção de maior qualidade, uma facilidade maior desse acesso. Então, tudo que nós fizermos, estamos pensando no povo brasileiro, no desenvolvimento cultural do povo brasileiro e, evidentemente, os artistas são parte importante disso. Vou dar um exemplo, um pequeno programa do Ministério, que é a tradução de novos escritores brasileiros para outras línguas, tem possibilitado uma divulgação e o acesso desses escritores a mercados culturais como o europeu, da América Latina, dos Estados Unidos. É uma pequena ação, relativamente barata, mas tem tido um impacto grande e hoje nós estamos assistindo uma renovação do repertório brasileiro nesses países. Então, isso tem que ser feito com a música, tem que ser feito em todas as áreas. Outra área importante, incontornável, a internet se tornou o espaço cultural mais importante no mundo. E ela hoje vive algumas ameaças. A ação de algumas empresas globais vem, por exemplo, utilizando os conteúdos brasileiros sem pagar direito autoral. Então, é importante que o governo brasileiro regule a utilização desses conteúdos e possibilite que o autor nacional, ao ter sua obra acessada, de que ele tenha o retorno no pagamento disso. Obrigada, ministro, pela conversa. Boa noite e bom show para o senhor. Para todos nós. E lembrando que a plataforma digital que você pode participar, dando sugestões para a Política Nacional das Artes, já está no ar, na internet, o endereço que aparece aí na sua tela. Vamos agora com o show do Emicida, ao vivo na NBR. Paísa. Obrigada, Carolina. Obrigada, ministro Juca Ferreira. Bom show para vocês aí no Rio de Janeiro. E agora falta bem pouco para o início do show do Emicida. Ele apresenta o espetáculo O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. A apresentação é a última atividade do evento, que começou às 9 horas da manhã e contou com diversas discussões e apresentações artísticas. Esse evento marcou o início do processo de construção da Política Nacional das Artes. A gente volta já com a transmissão ao vivo do show de Emicida aqui na NBR. Fique com a gente. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda.